Salve, salve, alegria, salve, salve, todas as coisas boas dessa vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo por cá, seu amigo Romulo Cássio, seu amigo de sempre. Tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Bora lá porque aqui o bicho pega. Tô aqui na Nacional 121, descendo o sentido Madrid. Me acompanha aí. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem. Aqui estamos na Nacional 121, vamos nessa Nacional até Pamplona e tô subindo uma serra e depois de Pamplona vou pegar a P15 até Madrid. É a região muito bonita e estamos na Espanha, né? E estamos indo até a cidade de Coslada. Fica próximo a Madrid, onde irei descarregar o meu caminhãozinho e você vai me acompanhando aí num pequeno trecho. Região muito bonita. Temperatura agora tá em torno de 19 graus. São exatamente 17 horas e 34 minutos horário de Portugal e 18 e 34 horário da Espanha. Lembrando que Espanha, tem a França, Itália, Alemanha, Suíça, estão todos uma hora à frente de Portugal. O único que tem um horário bicho igual é a Inglaterra. Então vamos que vamos porque aqui o bicho pega a velocidade da pista aqui varia muito. Vai de 70, 80, 80 volta pra 60, 60 vai pra 70, então tem que ficar atento o tempo todo. Câmeras de ponta a ponta, não tem como, aqui já a velocidade já é 80. Vários túneis e tem que ficar monitorando o tempo todo, não pode perder o como se diz o fio da meada. Túneis e túneis e mais túneis. Pra quem gosta de túnel, é um prato cheio. Agora aqui, além do Zé Ruela, eu tenho aí o auxílio de um Zé Ruelinha, que depois eu posso deixar aí pra vocês aí o link do aplicativo. É um aplicativo que te mostra os radares, te mostra a velocidade da pista, ele mostra tudo. Então as cidadezinhas que a gente passa, que a velocidade às vezes é 50, cai pra 30, ele acusa todos, entendeu? E eu costumo o Zé Ruelinha passar batido, né? Às vezes ele tá cansado, aí ele passa batido. Então, contratei o Zé Ruelinha aí pra poder auxiliar o Zé Ruela, pra não ter desculpa. Quanto mais ferramentas pra poder te auxiliar hoje em dia na estrada, melhor. Muita gente ainda é contra, né? A tecnologia. A tecnologia tá aí pra ajudar. Não tem como negar isso. Antigamente o pessoal ficava à deriva, né? Caminhão quebrava na pista, quebrava na estrada, ficava dias ali até aparecer um socorro. Hoje não. Hoje é questão de horas, né? Até minutos, dependendo de onde você esteja. É... tecnologia é sempre presente. Olha, estamos numa subida da serra. Temos uma área aqui, ó. Isso aqui é uma área de descanso. Você está ficando seu horário, é só encostar e fazer a pausa. É... a estrutura muito boa, o asfalto muito bom. Uma visão super privilegiada, olha só. Eu estou com a câmera na mão pra poder mostrar pra vocês aí os detalhes. Olha lá, uma casinha lá embaixo, casinha toda de pedra. É muito bonito isso aqui, ó. Muito bonito. Só espero que não tenha nenhuma descida, né? Igual de pajares. aqui é a primeira vez que eu estou passando, então não sei detalhes, né? Não conheço. Vamos ver se não temos... não teremos surpresas aí pela frente. Eu estou carregado, esse caminhão está me passando porque está vazio, está com o eixo traseiro levantado. Eu estou com 24 toneladas. Então... a gente vai nessa batida aí. E já solicitando a você que dê seu like. Não esqueça do like. O pessoal tem assistido os vídeos e não dado os likes. O like é muito importante... importante para o canal. É... você que gosta aí dos vídeos, que gosta de ver as estradas, né? Então ajude aí o canal a crescer dando os likes, assistindo os vídeos publicitários. Não pule os vídeos. isso tudo ajuda. É uma forma que você tem de... ajudar o velhinho aqui, né? Eu dou informação para vocês, dou as dicas e vocês me ajudam aí fazendo o canal crescer cada dia mais. Aqui não tem muito lero lero, né? E... é direto na... é direto na fita. Não tem blá blá blá. Então... é assim que o negócio funciona. Aqui do lado direito temos o controle. Controle central da... da autostrada, da pista. Aqui não é uma autostrada. Isso aqui é uma nacional, né? Então... eles têm controle total da... da pista, da região. Mais um túnel. geralmente no túnel... o Zé Roelinha... perde sinal. Olha aí. muito bem sinalizado. Várias saídas de emergências. Onde tem os pontos verdes... são saídas de emergência. Nenhuma infiltração no túnel. Nenhuma infiltração no túnel. por segurança eu vou a 75. Segurança nunca é demais. Andar sempre com uma... uma margem, né? de segurança. Não andar sempre... em cima, né? no talo. Porque... qualquer coisa pode acontecer, né? E você está no volante comigo. Está no sofazinho da sua casa. Não esqueça de apertar os cintos. Porque aqui a batida é forte. Olha o chuvão. Está vindo chuva. A temperatura já está caindo... para 17 graus. Já surgiu aqui uma descida. E aí vamos nós. Olha aí. O Zé Roelinha quando pega o sinal... ele fica todo verde. E ali ele vai mostrando... a... velocidade, né? dos radares, da pista. é bem legal esse... esse aplicativo. estamos a 27 quilômetros... de Pamplona. Velocidade aqui já é 50 quilômetros. Olha lá. Tem um radar logo à frente. Ele vai dando um alerta. Enquanto você não cai na velocidade... aí já mostrou a velocidade. Olha aí. Muito bom esse aplicativo. Porque às vezes você está... atento, né? em algumas outras coisas... e esquece, né? da velocidade da pista. Aqui tem muita cidadezinha pequena... igual essa aqui... é... então acaba passando batido, né? E... então... o aplicativo ajuda bastante. Evitar uma multinha é bom, né? Eu que diga. olha aí. Área de descanso. É... Eu gosto muito de parar nesses lugares... isolados. É... Primeiro por causa do sossego, né? E... segundo por causa da beleza do lugar, né? É... É... é uma região muito bonita. Então... Aqui a velocidade já é 90. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Descidinha. Linha reta. São nessas descidas, pessoal. Que acontecem... Ou melhor... Nessas descidas e principalmente aqui que é uma reta, né? Então quando a pessoa... O cara é sem experiência... Ele acha graça em soltar o carro. E aí que tá o problema. Você solta o carro. Você está numa pista... estreita. Ela é muito estreita. Olha aí. Então você solta o carro. Aí... Qualquer coisinha... Qualquer deslize... Qualquer deslize... Você vai embora. Então... A maioria dos acidentes acontecem em retas. E em estradas boas. Isso mesmo. Não se surpreenda. O pessoal aí que é profissional da área sabe disso. A maioria dos acidentes acontecem em estradas boas e linha reta. Porque o pessoal... Abusa, né? E... Confia demais no... No... No taco, né? Você não pode confiar demais. O excesso de confiança mata. E a partir do momento que você perde o medo... Você morre. Você morre. Nunca perca o medo... Nas estradas. Por mais experiência que você tenha... Isso aí... Eu sigo... É... De acordo com... Exemplos de amigos meus... Antigos de estradas... De vinte, trinta anos de profissão... Eles sempre dizem... Nunca perca o medo. O dia que você perdeu o medo... Você morre. E é a coisa mais certa. Qualquer descidinha... Precaução nunca é demais. Né? Sempre cuidado na pista... Atenção... Redobrada... Olha aqui... A velocidade aqui... Quando está perto de um posto... Já é sessenta quilômetros... Mas não tem radar... Como não tem radar... Ele não... Não mostra... Esse aqui... Ele só mostra os locais onde tem radares... É o que nos interessa, né? Olha aí... Olha aí... O painel do... Do Frank... E a gente vai nessa batida... Estamos a... Quatrocentos quilômetros... Do... Do nosso ponto final... Lá é uma alfândega... Onde... Vou passar para... Dar baixa nos documentos... Né? Porque... A mercadoria veio da Inglaterra... Então tem que... Passar pela alfândega... E... De lá... Eu já vou descarregar bem ao lado... A empresa fica bem ao lado... E lá... Descarrego... E já tem carga... Para subir para a Inglaterra novamente... Super tranquilo... Não tem muito estresse... Quando você tem tudo programado... Fica fácil você gerenciar... O seu trabalho... O... O dia a dia... Né? No geral... Essa pista que nós estamos... É... Está em reforma... O lado direito... Então estamos indo ao meio... Até levei um susto ali agora... Porque eu vi uma faixa... Uma faixa de direção... No meu sentido contrário... Mas... Ela está... Pintada... Ao entorno de preto... Então... Quer dizer que... Não está valendo a indicação dela... Aqui tem muitas... Muitas pistas em reforma... Então tem que ficar atento também a isso... 60 quilômetros... Olha só que lugar bonito... Só verde... Só verde... Só verde... Essa região chove muito... Então por isso que... Ela se diferencia do restante da Espanha... É... O sul da Espanha... Já é mais árido... Já é mais desértico... Como vocês já viram aí... E... Não tem nada a ver com isso aqui... Aqui chove constantemente... Para falar a verdade... Eu nunca passei aqui nessa região... Que não estivesse... Ou o templo nublado... Ou chovendo... Por incrível que pareça... Estamos no quilômetro 19... Da Nacional 121... Repare esse barco... A parteira esquerda... A 805 metros... Maravilha... Maravilha... Então não se esqueça... Deixe o seu like... Compartilhe com os amigos... Se inscreva no canal... Estamos juntos aí... Começando mais uma nova saga... Aqui pela Europa... Até dezembro... Estaremos aqui pelo trecho... E... E a gente vai... Nessa tocada... Nessa batida... Batida que é forte... Muito forte... Contando sempre... Com o seu apoio... A... Os seus comentários... Os seus... Incentivos... Aqui no canal... Me ajudam muito... Já falei sobre isso... Os vários amigos aí... Que me seguem... Desde o início do canal... Né... E... Pessoal sempre com... Com palavras bonitas... Incentivo... Né... Porque a vida do caminhoneiro... É difícil cara... Então... O que as pessoas... Que estão ao redor... Que tem um contato direto... Puderem fazer... Para ajudar... A ajuda é sempre bem-vinda... Às vezes... Uma... Uma... Uma simples palavra... Pode mudar o dia... Desse caminhoneiro... Que está difícil... Né... Então... Agradeço muito aí... Aos amigos aí... Aos amigos aí... Do canal... Que estão sempre... Me... Prestigiando aí... Com... Com boas palavras... Já finalzinho de domingo... Galera já volta para a estrada... Quem descansou... Descansou... Quem não descansa... Descansará daqui a pouquinho... É desse jeito... Olha aí... Velocidade aqui... 70... É isso aí pessoal... Muito obrigado... Pela... Pela conexão... Pelo carinho... E vamos que vamos... Até o próximo vídeo... Valeu... Tamo junto aí... Para o que der e vier... Do lado de cá... Seu amigo... Romulo Cássio... Sempre... Bora...